Olá, no vídeo anterior nós paramos exatamente nessa tela, que é a tela de criação do recurso lição. Assim como eu reforcei em outros tipos de recursos, como o questionário, o banco de questões e a estruturação do livro de notas, eu reforço a necessidade da criação de uma estrutura para o recurso lição, feita seja no papel ou num documento de Word. Mais ou menos dessa forma, com o que o professor quer. Qual é a estrutura de navegação? Por quantas páginas o aluno vai navegar? Quantas páginas serão de conteúdo? Quantas páginas serão de questão? O aluno, ao errar a questão, retorna para onde? Qual vai ser o aspecto? Qual vai ser o texto contido nos meus botões de navegação? Então, tudo isso são questões que o professor precisa pensar ao criar o recurso lição. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas uma vez criado, basta replicar, basta duplicar, basta importar para outras disciplinas. Então, a minha estrutura básica aqui será composta de uma primeira página com exposição de conteúdo, uma segunda página com perguntas. Errando a pergunta, ele volta para a página anterior. Acertando a pergunta, ele consegue navegar para a próxima página. Mais uma página com um painel de navegação em que ele pode voltar ou ele pode prosseguir adiante com a lição. Chegará numa página de perguntas. Responderá estas perguntas. Errando, ele retorna para a página anterior. Acertando, ele chega então ao final da minha lição. Então, essa vai ser a estrutura da lição criada aqui no nosso curso. Para cada uma destas páginas, o professor precisa definir o conteúdo. Ao definir o conteúdo, fica fácil a transposição para o Moodle. Vamos lá? Então, olha só. Nesta tela, nós aconselhamos que a primeira página seja esta aqui. Inserir página com painel de navegação. Eu posso começar com uma página de perguntas direto? Posso. Mas o ideal é eu começar com alguma exposição, com alguma explicação que você vai conseguir fazer com esta primeira página aqui. Que informações são necessárias aqui para esta página? O título dela, o conteúdo e a configuração dos botões. Eu deixei tudo anotadinho aqui. Então, a minha primeira página, qual vai ser o nome dela? Conversa inicial. Qual é a descrição? Qual é o conteúdo que eu vou apresentar nesta página? Eu vou apresentar uma página da internet e vou colocar um vídeo para que o aluno possa assistir. E nos botões, que são chamados de conteúdo 1, 2, 3 e 4, que são esses itens aqui, eu preciso colocar e informar para o Moodle as informações de exibição desses botões. O que vai estar escrito dentro deste botão para a identificação do aluno. Então, olha só. No conteúdo 1, eu vou colocar assim, que o nome do botão vai ser próxima página. Poderia ser seguir, poderia ser próximo. E qual é o destino desse botão? De fato, a próxima página. No conteúdo 2, que vai corresponder ao meu botão 2, eu vou colocar assim, sair da lição. E qual é a destinação? Vai ser o fim da lição. Perfeito? Vamos colocar isso na prática? Vou adiantar o vídeo um pouquinho. Voltando aqui, com tudo preenchido, então coloquei aqui, né? Conversa inicial, o nosso conteúdo. Então, olha só. Conteúdo 1. Texto para ele, próxima página. O que esse botão vai fazer? Vai ir para a próxima página. Conteúdo 2, ou podemos ler assim, botão 2. O texto que vai estar dentro dele é sair da lição. E o que ele faz? Fim da lição. Eu escolho, abre um box aqui com as possibilidades. Então, aqui em cima o texto é livre, e nesse box aqui as opções, que serão sair, ir para a página seguinte, ou ir para a página anterior. São algumas das principais opções que você tem aqui. Aí eu vou salvar. Vamos lá, então. Não vamos perder o foco daquela nossa estrutura. Agora eu vou para uma página com perguntas. Então, eu venho aqui, página com questões. Ele cria a estrutura, pede para eu escolher. Eu quero escolher uma de verdadeiro ou falso. Mas eu tenho outras opções aqui. Aí eu venho, inserir página com questões. Aí ele abre algo muito parecido com o que nós tínhamos anteriormente. E agora eu vou trabalhar com essas informações aqui. Página com pergunta. Quais são as informações que eu tenho aqui? Eu preciso dar um nome para ela. Eu preciso fazer a descrição, que nada mais é do que o corpo da minha pergunta. Preciso informar as respostas. E na resposta correta, eu preciso dar uma destinação e uma pontuação para ela. Na resposta errada, eu preciso dar uma destinação e uma pontuação para ela. Vou adiantar um pouquinho o vídeo e vou preencher as informações lá no Moodle. Voltamos aqui então com todo o recurso preenchido. Então olha só. Título dessa página. Responda para seguir adiante. Qual que é o conteúdo? Após assistir ao vídeo inicial sobre o Moodle, responda a seguinte questão. Sobre o Moodle, é correto afirmar que ele é? Dê a resposta correta. É um LMS. Parabéns. Esse vai ser o retorno que eu vou dar. A destinação, né? Próxima página. Eu poderia dar qualquer outra destinação, mas pelo meu fluxo, é próxima página. E uma pontuação de 10 pontos. Para a resposta errada, é uma rede social. Opa, resposta errada. Esse vai ser o meu retorno. Qual que é o destino para essa resposta errada? Eu poderia dar qualquer destino, mas no meu itinerário formativo aqui, eu coloquei que ele vai voltar para a conversa inicial e não vai ganhar nenhum ponto. Não vai perder, mas não vai ganhar. Vou salvar esta página. E agora eu tenho duas páginas. Vamos criar mais uma página? Qual é a próxima página? Seguindo a nossa lógica de estruturação, vai ser uma página com painel de navegação. Vai ser uma página com exibição do conteúdo. Eu vou passar toda a informação aqui, vou adiantar o vídeo e já volto lá no Moodle com tudo preenchido. Título da página, conhecendo os recursos do Moodle. Coloquei um textinho básico aqui e alguns vídeos produzidos aqui pela Coted que estão lá no YouTube, falando sobre os recursos. Aqui eu criei três botões, como eu estou na terceira página. Eu cliquei em um voltar anterior e cliquei em um para voltar ao início e outro para seguir adiante. Eu só fui dando o nome a estes botões aqui. Vou salvar esta página. E agora, então, eu tenho três recursos aqui criados. Seguindo a nossa estrutura, o próximo vai ser a inserção de uma página com questões. E agora, a questão vai ser do tipo associação. Inserir a página com questões. E de novo, o Moodle me abre essa janela para que eu passe as informações. E aqui, na última, eu tenho, então, a questão da pontuação, a questão da navegação e, principalmente, aqui, as informações do meu questionário de associação. Vou adiantar o vídeo e nos vemos lá no Moodle com todas as informações preenchidas. Voltando aqui, então, eu peguei as informações lá do nosso documento de referência e eu trouxe para cá. Título, testando os conhecimentos. E aqui, uma breve descrição do que eu quero do aluno. Se a resposta for correta, ele vai receber um parabéns, vai ter o botão para a próxima página e vai ganhar dez pontos. Se a resposta for errada, vai receber o feedback de resposta incorreta e vai retornar para a página anterior, que se chama Conhecendo os Recursos no Moodle. E aqui, eu vou colocando, então, a associação. A resposta correta, livro. O que o livro faz? Permite que o professor crie diversas páginas. Página, o que é uma página dentro do Moodle? URL, o que é o URL dentro do Moodle? Rótulo, o que um rótulo faz dentro do Moodle? Eu vou salvar essa página aqui. Vamos pré-visualizar aqui para que vocês tenham uma ideia de como é que fica. Então, ele vem aqui, tem um textinho e ele vai ter que escolher, assim, qual recurso do Moodle que corresponde a esse textinho. Essa é a ideia. Vou voltar aqui para a edição e a gente já está finalizando o recurso. O que eu tenho agora? Uma página com painel de navegação em que eu vou finalizar a minha lição, ok? Muito simples, eu venho aqui, mais uma página com painel de navegação e vou transpor aqui o conteúdo. O que eu quero? Parabéns, chegou ao final da lição e quero criar três botões de navegação. Só isso, só para finalizar. Voltamos aqui com todos os campos preenchidos. Então, essa se chamará página final. Parabéns, chegou ao final da lição com três botões. Finalizar, voltar e voltar ao início. É claro que essas questões de voltar e de fazer a navegação tem uma relação também com como você coloca o comportamento das questões e também com aqueles parâmetros que o professor colocou lá na formatação da lição. Vamos salvar essa página aqui. E nós voltamos para a página de edição. Teve um elemento aqui que eu não comentei, mas é muito fácil de entender para que ele serve, que é esse aqui. Imagine que eu quero inserir um cluster e inserir fim de cluster. O que isso significa? Imagine que você tem essa página aqui que é de conteúdo e você tem cinco questões. Você clica para adicionar um cluster, por exemplo, logo depois da página. Inserir um cluster. E aí você coloca aquela quantidade de questões, quatro, cinco ou seis. E no final dessas questões, vamos imaginar aqui que tem cinco questões, né? A gente vai colocar aqui fim de cluster. Aí, neste sanduíche formado pelo cluster, ele vai pegar qualquer questão aleatória que tenha ali no meio, tá? Então, é apenas uma estratégia. Se for uma atividade avaliativa, até para que ela seja diferente de um aluno para outro, é um recurso interessante a ser utilizado. E agora, o que nos resta é, basicamente, é clicar em visualizar e ver como que o aluno vai enxergar essa atividade proposta pelo professor. Então, o estudante verá aqui, então, a primeira página com o seu conteúdo percentual, né? Que ela corresponde ao total da lição. Ele pode sair, pode continuar aqui. Vai responder a pergunta. Se for correta, vai enviar. E se estiver correta, vai aparecer o botão continuar. Vai para uma segunda página. Vai observar o conteúdo, fazer as anotações. Pode voltar, pode ir para frente. E agora ele chega em uma questão. Aí o aluno terá que responder essa questão. Vou enviar. Resposta correta, parabéns. Aparece o botão continuar. Parabéns, chegou ao final da lição. Se eu clicar em finalizar, ele vai dar aqui os 100%. Eu posso ter ou não ter essa página. Eu posso terminar na anterior também. Vou clicar em finalizar. E aqui o aluno, obviamente, vai receber a informação conforme a gente havia programado da sua pontuação final. Então, é isso. Essa é a criação da lição. É um dos recursos mais poderosos que nós temos no Moodle, em que mescla exposição de conteúdo e atividade ao mesmo tempo. E aí E aí E aí Obrigado.